Fala, gurizada! Beleza? Começando mais um vídeozão no canal. Hoje estamos aí agora no posto. Acabamos de encontrar aí com o senhor Jackson, do Iveco mais... Um dos Ivecos mais qualificados que a gente já encontrou aí. Aí, ó, gurizão. Do lado de Joinville, né? Joinville. Joinville. E o que você afrontou nesse caminhãozão, hein, já? Ah, botei um monte de coisa arada aí. Você tá doido? Tem uma molinha aí agora. Mano do céu. O projeto não para, né? Não para. Tem bem mais de projeto ainda. Bem, bem. A gente está planejando fazer a lameira agora. O lameirão? O lameirão. Sim, deixa eu virar a câmera aí pra vocês verem. Já começamos aí, ó. Com as rodinhas pintadas, né? Qualificada. E esse molejo aqui eu apaixonei já, hein. Super doido, ó. Vem em quantas molas? Tem... 20. 20 molas. Super doido. Tá muito top. Aí. Ó o Sibiazão lá, né? E lá embaixo. Top demais. Aí, as mariazinhas... Mas não é maria, né? Isso aqui é as lanterninhas do lado. Muito show, né? A plaquinha do Jax, né? Top. Ó os marinhamentos. Nossa senhora, tá forte? Tá forte. O... 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 Não é? O para-choque, né? Você alongou também? Alonguei, alonguei. Você fez lá na 280? Lá, 280. Top demais. É uma relação caprichosa. Pô. Verdade. E aí, ó. Fez o para-choque, tudo filé aí. Top demais. Aí. E olha, para cá também. Passando pretinho, né? Passando, passando. O balzinho polido. Top. Você tem a fritaria, né? Tem, tem. E aí, pessoal, a fritaria é Becker. É lá em Joinville, né? Para quem é Joinville aí. Pode ser? Tá aberto aí? Aí, ó. O rodão preto, né? O preto. Aí, é só. O adesivo é o que não tá faltando, né? Você tá doido? Olha aí. Que chão. Caraca. Ó, esqueci de trazer meu adesivo. Pois é. Não, eu deixei no caminhão o adesivo daí. Aí, tá. O louco, olha os ledinhozinhos. Meu amigo. Top, hein? Olha o volantinho. Ignorante. Show de bola. Aí, ó. E o sonzão. Será que tem o sonzão? Caraca, olha o peixe. Que louco tem. Meu Deus. Olha lá, corujinha. Nossa, zero. Muito top. Aí, ó. Xenão zero. Olha isso aqui. Eu não tinha visto isso aqui. Que top. Diferente, hein? Olha as corujinhas. E aí, você tá doido, hein? Meu patrão. Conta a nona. Difícil. Caraca, tá ignorante, hein? Quantas bolas tem na frente? É? Quantas bolas tem na frente? Na frente, ele não é com bola. Não. É com suspensão de barra de torção. A barra de torção? Oi. Vai tá baixinho, hein? Tá. Cheio de bola, hein? Caraca. Olha aí, ó. Meu amigo, tá muito top. Parabéns. E o monstro, que não pode faltar lá dentro, hein? Tá doido. Olha aí. Tá muito lindo, mano. Olha o parabarrão, que ele falou que vai... Se Deus quiser colocar o lameiro. Show. Você tá doido, hein? Tá muito forte, sim. Meu patrão. Olha o cristal lá dele. Olha o cristal. Muito lindo. Você tá doido, parabéns. Tá pegando muito bem, mas... Olha aqui. É rebaixadaço. Você tá doido, hein? Muito baixinho. Do you think that I'm invisible? 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 Tchau, tchau Tchau Tchau